Fala galera do Backstage, ó quem veio aqui em casa hoje, João Locatelli, ele disse que vai ensinar uns macetes pra mim não quebrar a ranja, pega aí, pega aí Eu só quero ver se eu passo ali no Juninho do Ferro Velho antes, pra pegar o Santo Antônio dela Aí você dá um rolê nela também O problema, é porque você sabe né, isso aqui é igual ratoeira Você não pode mandar uma no cu da outra, você mandando uma no cu da outra Pôr no chão isso aqui, pera aí O que que acontece pra mandar uma no cu da outra? Mandando uma no cu da outra, ela... Hum, o passarinho já cagou aqui, a merda do passarinho já entrou na canaleta do vídeo, já virou um buceta já o negócio aqui Ai que bom Olha só Se você mandar uma no cu da outra, ela tem força cara, então ela vai queimar mesmo, entendeu? Você tem que enfiar a marcha e pisando Não, se mandar uma no rabo da outra... Queima mesmo, toda a Ranger queima Olá, tudo Uma boa conversa com os vizinhos, né? Esqueci de pegar a chave do escritório pra pegar os pneus lá Agora fodeu Mas ô, vou falar pro senhor, a Ranger que menos muda com o pneu grande, viu? Será, velho? Eu quero... Eu garanto isso, eu te garanto Eu te garanto O que que é isso? Esqueci de mão, ó A diferença, cara, que você vai sentir que ela fica mais gostosa que assim Você vai enfiar uma segunda, uma terceira, ela vai lixar em vez de andar, entendeu? É, né? É, mas ela não leva mais Mas isso já ajuda a conservar a embreagem Porque o pneu é pesado, derrete a embreagem Mas cara, esse pneu aqui... Não, eu sei, ela tá linda desse jeito A minha eu não conseguia fazer patinar de 285 Quer dizer, eu não conseguia queimar a embreagem de 285 Então, essa aqui já meio que queima Se você ficar secando o arroz toda hora Ela quis abrir agora É, é que o Ricardo falou que fria não pode... Não pode dar cacete Tem que esperar esquentar É, deixa eu... Isso aqui já já chega na... É... Mas ela é de boa, tá vendo? Por enquanto, você nem percebe que ela é turbo Não, parece original É um carro original Parece que ele tá andando um carro original Daqui a pouco eu vou dar um... Nossa, eu não tô nem acreditando que eles tão reformando Você lembra que saça que era isso aqui? Pra passar com o carro? Acho que você não lembra Você nunca andou por aqui, eu acho Ah, agora é reformado tudo já Tá vendo que a solda é novo? Vou dar esse carinho A rotação dela não é mais baixa depois que eu coloquei a turbina? Como assim mais baixa? Ah, porque quando o carro é turbo a rotação é mais baixa, né? Pra ser mais baixa, né? É pra andar com a rotação mais baixa Não, a rotação que ela gira é a mesma da original, 6.000 Não, tá bom que é 6.000 Mas ela, tipo assim, 100 por hora, ela tá o quê? Ah, ela tem um giro alto mesmo Eu fui pra estrada com ela Tipo assim, a 130, a 140, ela já tá quase 4.000 Ah, então tá normal A sua era o quê? A minha ficava... Mas a sua tinha sexta marcha A 100 por hora ela ficava em 1.800, 1.700. A 100 por hora? A 100 por hora Mas de sexta De sexta Legal, né? Não, se esse cara desce 10 aqui e pisar, já era Tá vendo como que ela embala agora? Antes ela não embalava O que você achou do freio dela? É bom, né? Freio é bom É bom, né? Freio dela é melhor que o da Maroc O freio e o som? O som é do caralho! Som e freio Espanca o da Maroc, ó Hilux é a pior de freio, na minha opinião É, Hilux Hilux se você sentar o pé uma vez Ele já destempera o disco na hora Nossa, cara Toda Hilux o disco parece que... Você passou na poça Bateu água, ele já... Essa aqui nunca vibrou E olha que ela é usada Tem 40.000 km Não Eu acho que o freio dela é original, Cipá Cara, o disco de freio dela é grande Olha o SW4 fumaciano ali Caralho Mas ela não é nenhum absurdo Mas ela anda muito bem Entendeu? Ela não é nenhum absurdo Não é nada fora do... Nossa, o que que tá em violento? Não Não é Aquela velocidade que você falou comigo Que você pegou com ela naquele trechinho lá Aquele dia, cara Filha da puta dessa van e não deixou eu entrar Ele deu um pé fundo e ele acelerou a van E aí Tá vendo? Ela é de lenta e ela é silenciosa Ah, se por escape é 20 de rodas ao vivo O que você me falou. A gente falou isso aí, né? Aí, aí... Não, mas aí o Ícaro falou que é meio... Funciona ar, tudo. Tudo normal funciona, ó. Um boot mídia. Aí eu tenho que passar uma fita isolante nessa luz da injeção, que eu não quero ficar vendo esse trem aceso aqui. Que eu não tenho o que fazer. A luz da injeção vai ficar cedo por causa da Fulltech. Que realmente não tem o que fazer. O que você vai passar pra cá lá no Juninho? O Santo Antônio. Hum, não gosta. Vou pôr pra ver como é que fica. Se ficar ruim, tira, ué. Vai instalar agora? Não, vai ter que pintar. Vou pôr na caçamba e levar no Jefferson o martelinho de ouro. O Jefferson é o... Nossa Senhora. O que você achou? Pô, o 0,4 de pressão. É isso que eu faço aí pra gente queimar essa tropa. É, não pode fazer isso. Só fiz pra você ver. É o que eu tô falando pro povo. Só tô fazendo graça quando eu tô filmando. Não, mas sabe o que eu tinha que fazer? Tinha que comprar aquele raster igual o do doutor lá, aquele que ele tinha. E colocar a telinha pra ver a turbina enchendo. É massa. A turbina dela enche até cedo, cara. Enche com 3 mil. Cara, velho, isso é... Ficou legal. Ficou pra caralho. Uma Ranger. Rapaz, eu dei pau em duas Hilux e em três S10. Eu acho que a S10 nunca tomou pau de Ranger na vida. Os caras não entenderam nada. Você já deu pau em S10 com sua Ranger? Não. Não dá? Não tem como, né? 315 não dá, né, velho? Mas se tivesse... Do jeito que ela dava com os 2.65, dava. Será, cara? As S10... 2.65 e toda hora. Não, só que... O S10 original, né? Cara, parece que... É diferente, né? É. Você viu? Na troca de marcha eu tô indo mais de boa, assim. É o certo. Ela dá uns tiros de vez em quando. Hahaha. Hahaha. Cara, ficou bem divertido. A flequizinha com a turbininha, velho. Ai, velho. Isso aí é turbina, hein? Sério? Eu tenho que perguntar pro Ícaro de quem que usa essa turbina, mas é algum caminhãozinho que usa. Eu ouvi lá, o vó falou pra mim que eu não tinha nem coragem de usar no Voyage deles, essa turbina aí, que era muito... É. Ela é grande. Aí teve inscrito que foi dar palpite. É, essa turbina é muito grande, não vai encher, que não sei o quê. Com 3.000 ela já enche. O motor é grande, ele assopra a turbina. Por exemplo, se a turbina num carro 1.0, num carro 1.4, não vai encher mesmo. Ficou uma merda. Você colocou o remap dela, já perdeu, ou não? Não, não é remap, ela tem full-tech. É o full-tech, né? Tá escondida, dentro do painel do carro, você não vê. Mas não tem como colocar um remap em cima disso. Não, não, não. Ah, o Juninho já é aqui, já. É, ué? Ih, meu Deus do céu. E eu vim parar na faixa do meio, já vou dar seta aqui, já. Já vou dar seta. Pra gente pegar o Santo Antônio da Ranger. Levar lá no Jefferson o martelinho de ouro. Não sei, vamos ver como é que fica. Se ficar ruim, tira. Não, mas ficou boa, eu achei que ficou bom. O quê? A turbina. Ah, a turbina é para não. Não, não tô falando do Santo Antônio, não. Tô falando do Ranger. Ah, não, a turbina eu achei que ficou legal, cara. Ficou massa, né, cara? Você esperava que ficasse assim? Ah, eu não fazia ideia de como ia ficar, porque a câmera tá com esse pneuzão, sei lá. Erguida. E aí tem que respeitar a mercadoria, tem que parar, deixar, não pode... Tem que deixar... É, você ficar dando cacete com ela. Deixar ligada um pouco? É, mas acho que já tá bom, já. Porque o óleo passa na turbina, tudo. Deixa aí ligado. É, deixa ligado, não vou nem desligar. Deixa ligado e desligar. Vim buscar o Santo Antônio. É? Aí, desdourado. É esse aqui? É, troca. Levar lá no Jefferson, martelinho de ouro. O Júlio é o que eu tô fazendo isso pra ele chegar. Hã? O Juninho? É... O que eu ia perguntar? E as rodas? Vocês não têm, né? Não, mas o Juninho é com os... Tava com o cara de... E aí, o viador aí? É? Pra conseguir as rodas 18? Eu tô... Eu tô alucinado pra arrancar esses pneus e essas rodas dela. Alucinado. Quero pôr as 18 da Limited. Esse pneu é pequeno, velho. Não é grande, cara. É, olha aí, ele é pequeno. Eu tô falando pra você, não é grande esse pneu. Será, velho? O Júlio não sente, eu tô falando sério. Pode deixar. Ali, ó. Comparado da Raya Lux, ele é que é do 265, aí, ó. Tá de boassa. Você tem que tirar o que eu te falei. Parabarro. Parabarro é a primeira coisa, você tem que eliminar. Mas ela tá bonita, né? Hum... É. Mas ela tá bonita, né? Dá pra ficar mais. Dá pra ficar mais. Dá pra ficar mais. Chegou algum arranjar ferro velho novo aí ou não? Ou é as mesmas... É uma XLS. Putz, só uma XLS. Não tem nem as maçanetas de alumínio pra impor. Cara, a gente acabou de ir no outro pátio ali, tem a linha de lá. Ah. Então, eu vou prestar atenção. Tá sem. Não tem nada que dá pra aproveitar pra pôr nessa. Cara, eu queria levar os bancos da... E o retrovisor com seta? Tem ou não? Não sei. Espera, ele já vendeu. Espera, o vídeo. É, a gente sabe se é isso. Ele tá chegando aí? Olha, ele vai ver a... Ah, ele tinha que comprar o papel já. Ah, entendi. Bom, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vamos ver o que vai virar. Beleza? É isso aí, galera. Falou.